Olá pessoal, na aula de hoje de língua portuguesa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ortografia. Então, abram na página 87 do livro 4, tá bom? Vamos falar do som do C e do Q. Leia as palavras do quadro e divida-as nas colunas certas, de acordo com o som produzido pela letra C e Q. Bom, a gente sabe que a letra C, ela tem sons diferentes, né? Quando tem com A, O e U, ela tem um som C, C, E, K, K, Q. E quando é com E ou com I, ela lembra, o som é igual ao som do S, né? C e C. E como é que a gente sabe se é com C ou com S? Lendo bastante. Então, assim, o nosso cérebro, ele funciona, quanto mais estímulos a gente tem, quanto mais estímulos a gente dá para ele, mais fácil a memorização. Então, quando a gente lê, escreve, a gente vai exercitando esse cérebro e ele vai guardando aqui dentro a forma de escrita da palavra. E aí, ele vai guardando, ah, cenoura. Cenoura é com C ou com S? Hum, eu já havia escrito. É com C. Ele lembra rapidinho lá dentro, as sinapses acontecem, né? As sinapses. E aí, a gente consegue lembrar. Ele ativa ali o campo da memória e a gente consegue lembrar qual é a letra que a gente precisa para poder escrever corretamente. Então, língua portuguesa é isso. É ler bastante, escrever bastante, para poder ir cada vez escrevendo melhor, certo? Mais uma dica, né? A gente sempre fala sobre isso. A Árvore de Livros está lá, ó, livre acesso. Então, se já leram todas as indicações, escolham outros livros, né? As gibis, tem vários gêneros literários lá, vários tipos de textos. Então, vocês podem escolher as que vocês mais gostarem, mas o importante é sempre estar lendo alguma coisa. Acabou um livro, começa outro. Acabou um, começa outro. E mesmo nas leituras de diversão, gibia, contos, ali é ótimo porque você está conseguindo perceber qual é a ortografia das palavras, qual é a forma correta das palavras. Então, exercita, tá? Pode ser um momento de prazer, mas aí a gente aprende brincando, né? Lendo um texto bacana. Voltando para cá, leia as palavras do quadro e dividas nas colunas certas de acordo com o som produzido pelas letras C e Q. Então, aqui embaixo, ó, macaco. Qual é o som, ó? Então, vocês têm que procurar as palavras com a letra C que fazem esse som. Cenoura. Cenoura é o som do S. Então, vocês vão pegar as palavras com a letra C e vão colocar todas as palavras que têm o som do S embaixo da palavra cenoura. Vou dar um exemplo já, já. E quiabo, que é com Q, fica fácil, né? Todas as palavras que têm Q, que têm esse som também, vocês vão colocar na coluna do quiabo. Então, macaco é o som do C que faz C e cenoura é o som do C, só que com o som de S. Então, palavras com K, CO, Q vai lá para a coluna do macaco. Palavras com C e C para a coluna da cenoura. E palavras com Q para a coluna do quiabo, ok? Então, vocês olhem lá em cima todas as palavras e vão organizar em cada coluna. Vão escrevendo ordenadamente e uma embaixo da outra, tá bem? Para facilitar, vocês podem ir riscando as palavras que vocês já escreveram, que aí vocês não perdem tempo. Na letra A, por que você dividiu as palavras dessa forma? Aí vocês vão explicar com as palavras de vocês. Por que é que você dividiu as palavras dessa forma? Vocês vão explicar o que eu expliquei agora, só que com as palavras de vocês. E a letra B, por que as palavras macaco e cenoura não ficaram na mesma coluna? Também acabei de explicar. Então, vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês. E na letra C, qual o som das letras C quando vem acompanhada das letras E ou I? Também já falei aqui na explicação, é só colocar agora na resposta. E na letra D, E e quando é acompanhada das letras A, O ou U? Aí vocês vão colocar C, C, o Z, Z. Certo? Então, qual é o som? Mole, mole, né? Faz o som e qual a letra que você lembra quando você coloca C, 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 O, Z. Aí você coloca a letra desse som, ok? Agora na página 88 tem uma fábula, o leão e o mosquito. E não vou ler a fábula porque eu quero que vocês trabalhem essa leitura. E aí no número 1, pede para vocês circularem no texto todas as palavras escritas com C, O, I, Q, U. Então todas, você vai lendo o texto. Lê o texto todo. Depois você volta lá e vai procurar. É como se fosse um caça-palavras. Todas as palavras que tem C ou Q, U, vocês vão circular. Pode ser no início ou no meio da palavra. Não tem problema. Tem que ter C ou Q, tá bom? Na página 89, olho vivo. Você conhece a história do Peter Pan? Leia a seguir. Então mais uma história para vocês lerem. Lembra da importância da leitura? Então leiam também com atenção, entendendo a história, porque na página 90 tem exercícios sobre a história. Procure no texto e escreva na tabela somente as palavras que contêm as sílabas solicitadas. Palavras que contenham a sílaba K, palavras que contenham a sílaba CO, palavras que contenham a sílaba C. Então agora vocês vão lá no texto, na página 89, e vocês vão pegar as palavras que tenham essas sílabas e vão colocar aí nas colunas. Tá bom? Pode ser no começo, pode ser no meio, mas precisa ter essas sílabas. Na letra B. O que você percebeu ao completar essa tabela? Então você vai dizer com as suas palavras o que você percebeu quando você completou essa tabela. E no número 3. Procure em jornais ou revistas três palavras que contenham a sílaba C. Três palavras que contenham a sílaba K. Três palavras que contenham as sílabas QA, QE e QI. Essas sílabas podem estar no início ou no meio da palavra. Recorte as palavras e cole-as no quadro. Tá bom? Então, olho vivo, procura, recorta e cola. Na página 91, aqui seria uma atividade que nós faríamos em sala. Que vocês iam falando e a gente escrevendo no quadro, fazendo uma lista. Como nós não estamos podendo ir à aula nesse momento, vocês vão fazer individualmente. Vocês vão pensar em palavras com as sílabas C, C, QA, QI e QI. E vocês podem escrever aí no livro de vocês, tá? Então, escrevam e vão escrevendo e lendo. Escrevendo e lendo, assim é uma forma de estudar para a gente fazer um ditado na próxima aula. Tá legal? Bom, pessoal, acho que ficou bem explicadinho, bem simples. Bons estudos, qualquer dúvida, vocês retornem, releiam, né? Ou assistam novamente essa aula. Façam da página 87 até a página 91. Qualquer dúvida, recadinho na agenda para a gente. Um beijo e até a próxima. 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 Um beijo e até a próxima.